A Jovem Pan tem nova vitória na justiça contra o grupo ativista Sleeping Giants. O juiz Adilson Macari Ribeiro, da Nona Vara Civil de São Paulo, determinou o fim da campanha difamatória à emissora. Na sentença, o magistrado também dá 15 dias para o Sleeping Giants excluir os grupos criados no WhatsApp para divulgar as mensagens contra a Jovem Pan. Além disso, o juiz decidiu que o Sleeping Giants deverá indenizar a Jovem Pan por danos morais causados pela mobilização promovida com o único intuito de afastar patrocinadores do grupo. O Sleeping Giants também deverá arcar com os custos do processo. Ao fundamentar a decisão, o juiz Adilson Macari Ribeiro argumentou, abro aspas, A campanha veiculada pela Sleeping Giants Brasil transcende os limites legítimos do direito de liberdade de expressão, não se afigurando como uma simples crítica, mas sim verdadeira ofensa à imagem e honra da Jovem Pan por meio de afirmações depreciativas e inverídicas. Fecha aspas. Em outro trecho da sentença, o juiz afirma, abro aspas, A iniciativa da Sleeping Giants Brasil não visa a transmissão de conteúdo a fim de propagar informações de interesse público, mas sim depreciar a Jovem Pan perante os seus patrocinadores, gerando severos abalos às suas parcerias comerciais e prejuízos financeiros, sendo manifestamente inconstitucional. Fecho aspas. A Jovem Pan sempre confiou na justiça e buscou os meios legais para defender sua honra e imagem. A justiça foi feita. Roberto Mota, sua análise dessa decisão. A vitória da Jovem Pan é a vitória da liberdade, principalmente da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental, é um dos pilares da nossa civilização. Eu tenho orgulho de fazer parte da luta por esse direito, junto com toda a equipe da Jovem Pan. Quando a gente faz... E ela tem, enfim. E aí